Queria saber assim, estamos com alguns impasses, assim, impasses de nossa gestão, né, na questão tanto da participação como do entendimento da coisa do sistema. Você que é o homem da pasta, como é que você está, da pasta transparente, como é que você está vendo? Cabe a gente fazer uma atualização da nossa conceituação a respeito do sistema e que implica também na própria estrutura de participação dentro desse sistema, né. Nós precisamos sair de uma visão que é restritiva, né, de organização do sistema nacional de cultura, uma visão mais abrangente, mais agregadora. Considere que o Estado sozinho, né, não é o grande organizador e executor de políticas públicas da cultura, ele é também, mas o setor privado, outras instituições também têm um papel importantíssimo para o desenvolvimento de políticas culturais do Brasil. E nós temos uma diversidade, especificidades muito grandes na área da cultura, que devem ser respeitadas dentro do sistema. Então, nós temos vários sistemas dentro de um sistema. O sistema de cultura tem que ser pensado como um sistema de sistemas, né, articulados, uma perspectiva em rede, colaboração e, inclusive, apontando para uma colaboração muito profunda entre Estado, poder público e sociedade, inclusive, iniciativa privada. Então, nós estamos fazendo esse alinhamento, né, para a parte daí, inclusive, também propor mudanças nas estruturas de participação, como forma de torná-las mais efetivas, mais abrangentes e mais democráticas. É um desafio, sem dúvida alguma, de grande envergadura, mas eu acho que essa gestão, ela tem consistência política e tem devido alinhamento também entre os seus principais dirigentes para processar esse salto. O que eu acho que é fundamental para que nós tenhamos uma qualificação da gestão cultural nos próximos anos no Brasil. Nós, talvez, o nosso grande desafio nesses próximos três anos e meio, nesses quatro anos da gestão atual do ministro Junca Ferreira, é exatamente de preparar o próximo passo e o futuro da gestão cultural no Brasil, considerando, inclusive, as mudanças que nós queremos fazer na estrutura de financiamento. Se nós queremos aprovar para a cultura, mudar o modelo de financiamento da cultura do Brasil, nós precisamos também pensar em que gestão será necessária para dar conta dessa mudança do financiamento. É o nosso desafio aí para os próximos anos.